Música Séculos vindouros irão aparecer. Nós ainda estaremos talvez reencarnados quando vamos ver. Mas como é que aquele povo daquele tempo não percebeu o significado do lançamento dessa obra que abordou tantos temas? Humanos, fora dos arraiais religiosos, trazendo de volta a mensagem de Jesus aplicada à vida, nós ainda não temos condições de avaliar. Mas vamos avaliar isso nas nossas próximas encarnações. E vamos falar como é que aquele povo daquele tempo não olhava isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL